Eu estou com o Gaúcho do Uruguaiana, o guri do Uruguaiana chegando aqui, para ver se dá uma palavrinha para o Rogério Machado Blog, bem ligeirinho, uma conversinha bem rápida com esse guri, em nome do pessoal de Sarandia, em nome do Rogério Machado Blog, lhe saudamos guri, seja bem-vindo a esta terra. Mas que barbaridade, mas foi bem recebido uma barbaridade, já estou imaginando como é que vai ser os shows hoje. Vai ser maravilhoso, o pessoal sarandiense é muito receptivo, e agradece a sua presença aqui, em nome do Rogério Machado Blog e a população sarandiense, que seja bem-vindo a esta terra e que retorne várias vezes. Masage, muito obrigado e nós vamos arrebentar hoje. Graças a Deus, valeu, fica com Deus, um abraço guri.